Olá, como vai vocês? Aqui Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Manual do Trânsito, que se inscreva e dê like, porque isso ajuda muito a gente fazer conteúdo aqui toda semana sobre trânsito, mobilidade, acessibilidade, cidadania e educação para o trânsito. De 18 a 25 de setembro, comemora-se anualmente a Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional está prevista no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro e este ano, 2016, tem como tema Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro. Essa campanha tenta demonstrar que o número absoluto de sequelados, acidentados de um modo geral e de mortes pode ser reduzido a partir das ações de cada um de nós. No mundo morrem diariamente 3.400 pessoas. No Brasil, as mortes no trânsito representam uma a cada 12 minutos. E isso considerando os dados oficiais, que nem sempre acompanham o acidentado no hospital quando vem ao óbito bem depois. O Brasil está entre os 5 países com maior mortalidade no trânsito. Estamos ali juntos de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Sendo que, se nós compararmos a população brasileira com esses 4 países, veremos que é uma distância muito grande. É por isso que, proporcionalmente ao tamanho da população, o Brasil é campeão em mortalidade no trânsito. E, como disse, cada um de nós é responsável por mudar essa realidade. Considerando a realidade brasileira, veremos que São Paulo contabiliza a maior quantidade de mortos no trânsito em valores absolutos, mas, se comparado com a população, ela tem uma das menores taxas para grupos de 100 mil habitantes. São Paulo tem uma taxa de 12 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes. A média brasileira, para se ter uma ideia, é de 23,6 mortos para grupo de 100 mil. E, pasmem, a capital pernambucana, Recife, contabiliza 34,7 mortos para cada 100 mil habitantes. É muito maior que a média brasileira, infinitamente maior do que a média de São Paulo e extremamente maior do que as médias dos países desenvolvidos. Como eu disse, repito sempre, cada um de nós é responsável por mudar essa realidade. Seja você mais um por um trânsito mais seguro. Está nas suas mãos. Se gostou, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho